Aí vai na peste, tá se apresentando, aí vai aí, Rony do Punaú descendo, vai lá! Valeu, ele passou o voto, ele pegou lá pelo animal azul, aí é pra fazer o valeu, ele desce lá perto, a tranca no dedo, segura, junho! Valeu, valeu! Vem pelo empenho, parabenizar os que se classificaram aí nas outras vacas aí, como eu costumo dizer, tentar sempre, vencer talvez e desistir jamais. Mas, convidar aqui meu amigo João Vito, aqui, a grande figura pra fazer a entrega aqui do troféu aqui do campeão. Vem pra cá, Júnior, vem pra cá, chega pra cá, parabéns aí pelo belíssimo esforço aí, pelo trabalho aí do seu exteriro, que deu o retorno aqui no Põe em cima da faixa, depois do imprevisto lá em cima. Por isso que eu sempre digo que tentar sempre, vencer talvez e desistir jamais. Quanto maiores os nossos obstáculos, maiores serão as nossas vitórias. Vem pra cá, Júnior! Parabenizar essa fera aqui que vem representando o Punaú Eco Brasil, representando aí a cidade de Rio do Fogo, tá de parabéns aí pela beleza pra disputa. Amigo Júnior, é uma satisfação, muito boa noite, parabéns. E o que você tem a dizer? Vira pra cá, pra câmera aí, pros os internautas aí que estão nos acompanhando. O que você tem a dizer na noite como é? Se consagrar campeão no Parque de Busco Rodrigues na primeira vez. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por estar aqui hoje. Eu quero agradecer a meu esteira que está aqui, junto com o trabalho bom. E meu irmão Raimundão, e minha esposa, meus filhos, minha filha ali, todos que vieram, mas eu. Meu compadre Neto, que está ali, se não fosse ele, hoje eu não estaria aqui, montado. Se não fosse ele, hoje eu não estaria montado nessa égua, apenas com cinco anos de idade, né? E agradecer o prefeito Leandro Paiva, por me dar a oportunidade de estar aqui hoje. Obrigado, meu amigo. Pegar aqui o troféu de campeão aqui, fazer o resíduo da sorte. E o estereiro aqui, está de parabéns, parabéns pelo trabalho aí, desempenhando aí. As palavras é sua, boa noite aí, e fica os seus agradecimentos. Boa noite, Dedé. O rapaz aqui foi merecido, né? Tem tirado do primeiro lugar, fez valer os boiados até o final. E é isso aí, todo final de semana a gente está na luta. Um dia um ganha, outro dia outro ganha. É ele que mereceu. Obrigado aí a galera toda ali, ó. Uh! Cuidado, vem esse lado. Obrigado aí. Valeu, parabéns meus amigos aí, ó. Pessoal, público, prazer. Pancada. Nosso muito obrigado, uma boa noite a cada um de vocês. A vocês que vão retornando os celulares, bom descanso. E a gente está de volta amanhã, pontualmente, às nove da manhã, com a categoria light. A meus internautas, convidar vocês para curtir agora a nossa festa. E você que se encontra presente aí, meus internautas, amanhã a gente está de volta. Muito boa noite, bom descanso, meu amigo Leomani, a toda a equipe que trabalha. E amanhã a gente volta, se assim o criador nos permitir. Tchau, tchau e até amanhã.